Mudando agora um pouquinho de assunto, o Banco Central anunciou que o PIX, o novo sistema de pagamentos, pode ser usado para pagar jogos de loteria. Olha só. Faz a sua fezinha aí. Glória a Ivani. A ferramenta começou a funcionar nessa semana e a repórter Manuela Niklevics. Quem tem as informações, vamos ver se ela já pensa em alguma aposta. Manuela foi para a loteria, não avisou o pessoal da redação para não fazer um bolão, né? Está querendo levar o prêmio sozinha, tudo bem. Vai ter meu dia de sorte, meninas. Já vou aqui usar o PIX e vou ganhar tudo sozinha. Mas olha só, esse estabelecimento aqui que eu estou já está preparado para receber o pagamento dos jogos de loteria via PIX. Não sei se vocês conseguem ver, bem aqui atrás de mim tem um QR Code que já direciona aí o consumidor que tiver interesse de fazer o pagamento via PIX para uma página com todas as instruções. Então, o Banco Central anunciou que essa novidade é em resposta a uma demanda que surgiu do próprio mercado, né? Para a integração das lotéricas, então, a esse sistema de pagamento e já está funcionando caso o estabelecimento como este aqui esteja preparado também para receber o pagamento nesta modalidade. Mesmo estando preparados por aqui, o proprietário dessa casa lotérica me falou que não teve ainda a procura de nenhum consumidor querendo fazer pagamento via PIX, viu? Além disso, o Banco Central também informou que aprovou um período de seis meses para que todas as instituições aí financeiras façam os ajustes pontuais necessários nas suas plataformas que conectam ao PIX. Então, caso o problema seja resolvido neste período de seis meses, que acaba no dia 15 de maio de 2021, eles estarão aí isentos do pagamento de uma taxa de multa. Volto com vocês aí no estúdio, meninas. Eu quero saber, vocês já utilizaram o PIX de alguma forma? Eu confesso que ainda não fiz o meu cadastro no PIX, mas quem sabe? É, agora que tem aí a possibilidade da Manuela Niklevics pagar para a gente fazer essa aposta, Manuela. Achei realmente malvado isso, gente. Nem para passar a listinha aqui no bolão, a gente podia fazer aí já a fezinha para o final do ano, para ver se vira 2021. Poderia ser a primeira vez para o PIX. 2021, exatamente, poderia estrear. Eu não fiz meu cadastramento ainda, Manuela. Você que é super jovem aí, conectada, já fez o seu? Eu já fiz a minha chave, vamos combinar depois então que a gente faz esse bolão na firma, viu? Pode ser a primeira a estrear, inclusive aí na lotérica. Fechado, Manuela. Obrigada, bom trabalho para você. E por favor, fazendo a aposta e dando sorte, aí você acredita que para o pessoal do 360, que é trevo de quatro folhas, e lembra da gente na hora de pegar o prêmio. Valeu!